Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro e vamos a mais uma resolução de questão da SpaceX falando agora de poliedro. Chega mais, ó. Um poliedro possui 20 vértices. Sabendo-se que de cada vértice partem 3 arestas, o número de faces que esse poliedro possui é igual a. Então vamos lá. Primeiro você quer saber o total de arestas do poliedro. Sabe o que você faz? Olha só, quantas arestas partem de cada vértice? 3. E isso aqui você multiplica pelo total de vértices que vai ser 20. Só que agora, galera, pensa o seguinte, ó. Eu tenho aqui um A e tenho aqui um B, certo? Aí eu faço aqui uma ligação de A e B por uma aresta, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho o segmento AB, eu também tenho o segmento o quê? BA. Sim ou não? Beleza? Então tem a ida e a volta. Agora quando você fala do poliedro, olha o que vai acontecer. Vamos pensar que eu tenho aqui, ó. Olhei para esse cara aqui, peguei. Isso daqui vai ser uma face, tá? Essa daqui eu vou chamar de face F1. E essa daqui eu vou chamar de face F2. Tudo bem? Então, ó. Pensando aqui na geometria espacial, está vendo essa aresta aqui? Ela é uma aresta que pertence tanto à face 1 quanto à face 2. Então você sabe que sempre que você tiver uma face, você tem uma aresta pertencendo a pelo menos duas dessas faces, né? Então, pelo menos não, na verdade, duas dessas faces. Então, essa aresta aqui vai compartilhar face. Isso faz com que a gente faça, para ter o total de arestas, dividir isso daqui por 2. Tudo bem? Justamente porque há arestas que vão compartilhar essas faces aqui, né? E aí, quando eu faço isso aqui, galera, olha só. Eu posso dividir 20 por 2, isso aqui vai dar quanto? 10. E 3 vezes 10, isso aqui vai ficar quanto? 30, né? Então qual é o total de arestas que esse poliedro vai ter? Ele tem 30 arestas. Só que era só, o número de arestas, 30. O número de vértices, lá no começo eu já sabia, né? Que era o quê? 20. Agora, como eu faço para saber o número de faces que esse poliedro vai ter? Aí, basta utilizar a nossa querida relação de Euler, que é o quê? Vértice mais face é igual a aresta mais 2, beleza? Então, o número de vértices, 20. O número de faces, F. Arestas, 30 mais 2. 30 mais 2 é 32. E o 20 que soma do lado esquerdo, subtrai do lado direito. Então, face vai ser igual a 32 menos 20. Então, o número de faces vai ser igual a 12. E vai bater aqui com o nosso gabarito, que é a letra A. Show de bola, rapaziada? A questãozinha bem simples, né? A questãozinha bem legal falando aí sobre poliedros para você. Espero que você tenha curtido, tá? E aí, se curtiu, deixa esse like aí para poder fortalecer bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado se tiver um novo conteúdo, beleza? Então, vamos juntar. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.